A creche Padre Rocha, no bairro Santa Cruz, estava fechada nesta quinta-feira por falta de pagamento do aluguel. No portão, um aviso que a creche só vai voltar a funcionar quando a prefeitura fizer o pagamento dos aluguéis atrasados ao dono do imóvel. Ontem, ao buscar os meninos na creche, a gente deparou com um bilhete no portão dizendo que a creche ia fechar porque a prefeitura não estava pagando e se não houver o pagamento da creche, não vai abrir não. E a gente que é mãe, a gente precisa, sabe? Porque é uma desfeita da prefeitura fazer isso com a gente. De acordo com o proprietário, estão atrasados os pagamentos de quatro aluguéis do ano de 2016 e cinco deste ano. O dono do imóvel foi hoje à prefeitura para tentar uma negociação. Eu fechei, mas fui lá hoje, estive com o secretário, estiveram aqui, né? Marcaram com o secretário, conversei com o secretário. Ele deu a posição para mim, amanhã vou estar lá para abrir a creche, vai estar funcionando normal. E amanhã ele vai me dar a posição do dinheiro. O proprietário do imóvel afirma que vai abrir a creche nesta sexta-feira, mesmo se não houver o pagamento. Eu gosto dos meninos, adoro as crianças, né? Vamos ver o que eles vão resolver para mim. Vamos ver, vou esperar até passar lá. Eu vou esperar essa semana que vem, agora que resolve. Se não resolver nada, a gente vê o que a gente faz de novo. Nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura, mas não obteve resposta sobre o assunto até o fechamento desta edição. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver.